Todos que provaram são melhores que você Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos, todos que provaram são melhores que você Alpente, 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 alpente Eferneira mulher é viver no sequência alpente Alpente, 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 alpente Alpente, alpente, ta irara, bebeiro, dano, sequência alpente Traição é traição, romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Coitado, se acha muito macho Sou eu que desculacho Se o passo fica para a dor Antitude positiva, underground Quem sente sente até ao fim e sente o nosso som E falto do mais puro, a partir de tudo Reconhece porque tem muita pica e conteúdo Não faças confusão e recua Meu projeto está na minha rua e não na tua Eu represento o que tenho e o que tenho represento É certo como a chuva em dezembro Lembra qualquer um que lutei para estar aqui O mesmo de sempre continuará sempre aqui Longe da inveja e perto de quem merece No sítio do costume não vale a pena dizer o resto Era o que eu queria, não é preciso muito, é muito simples na verdade Só quer amor bom, carinho e solidariedade Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar Olá, não é preciso tratar de ti Dar-te um monte e o outro tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que eu nunca me senti assim Tem carnaval, eu tenho um pulso com violão Eu sou flamengo, tem boneca Sai do chão, maraca Eu moro num país topical Abençoado por Deus e bonito por natureza Que beleza, que beleza Eu disse tem carnaval Carnaval Gostosinha, além dela ser bonita É um poço de bondade Vendo meu carro na chuva Ofereceu sua garagem Ela disse ninguém usa Desde que ele me deixou Dentro da minha garagem Teias de aranha juntam Põe teu carro aqui dentro Se não vai enfrujar A garagem é usada Mas teu carro vai gostar Põe o carro, tem o carro A hora que eu quiser Que garagem é usada E tem carnaval E tem carnaval E tem carnaval Mas essa situação Vamos liberar geral Vamos tirar essa mão Bota, sai, vem pra rua Na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela tá de sa... Sai, tem, briga, briga Sai, tem, briga, briga Sai, tem, briga, briga Sai, tem Não vacila Não vacila Não vacila Não vacila E tem, briga, 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 briga E tem, briga, briga, briga E tem, briga, 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 briga Se inscreva no canal. 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 E palpe do mais puro, a partir de tudo. Reconhece porque tem muita pica e conteúdo. Não faças confusão e recua. Meu projeto está na minha rua e não na tua. Eu represento o que tenho e o que tenho represento. É certo como a chuva em dezembro. E lembra qualquer um que lutei para estar aqui. O mesmo de sempre continuará sempre aqui. Longe da inveja e perto de quem merece. O sítio do costume não vale a pena dizer o resto. O sítio do costume não vale a pena. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.